O narcisista quer colocar você na condição de pessoa louca e totalmente desequilibrada. Ele fará de tudo para que as pessoas acreditem que você é o causador de todos os problemas e desavenças que acontecem no relacionamento. Para isso o narcisista cria situações diante das quais você passará a ter grandes embaraços, pois tudo será dificultado. Conviver com uma pessoa narcisista é um enorme desafio. Narcisistas são pessoas tóxicas, de comportamentos desagradáveis, de violência emocional e até mesmo física. Geralmente são pessoas que têm como características a agressividade, ciúmes, possessividade, manipulação e desequilíbrio emocional. Com isso tendem a influenciar negativamente as pessoas ao seu redor, rotulando-as como loucas. Os meios utilizados para conseguirem manipular suas vítimas virão a partir de comportamentos abusivos. Como o tratamento do silêncio principalmente. Uma atitude utilizada com frequência para amedrontar, punir ou excluir você. Consiste em ignorar a vítima para vê-la reagir, perder a cabeça e poder chamá-la de louca. Dessa forma, o narcisista consegue atuar com total controle sobre a pessoa. Vai reverter discussões, transformando a vítima em culpada. Diante disso o narcisista provoca alienação ou exclui a vítima das situações mais calmas. Coloca a vítima como se fosse a pessoa louca e descontrolada. Problemática e perigosa. Apodera-se dessas ações para encobrir e justificar sua maneira de ser. São todas ações que desestabilizam a vítima emocionalmente, provocando medo do abandono e extrema ansiedade. Esse tipo de agressão causa ao cérebro a mesma reação de uma agressão física. Muitas vezes, a pessoa em um relacionamento abusivo não percebe que está sendo manipulada e abusada. Narcisistas são pessoas extremamente loucas, querendo que você passe a enxergar outro diagnóstico sobre si mesmo. Um jogo extremamente cruel e de difícil percepção. O ciclo de abuso narcisista causa danos psíquicos, orgânicos, energéticos e espirituais, em quem vive essa amarga experiência. Algumas vítimas de narcisistas, perdem suas identidades, referências, ficam com autoestima e amor próprio destruídos. Sem qualquer empatia. Portadores do transtorno de personalidade narcisista estão o tempo todo em busca de admiração enquanto querem diminuir seus admiradores. Transformam as pessoas com quem se relacionam em fontes de suprimento contínuas. Sem, nada de bom oferecer como recompensa. Para apontar o dedo e dizer que a pessoa louca é você, o narcisista terá comportamentos absurdos. Logo no início, todas as vontades e necessidades da vítima serão atendidas pelo narcisista, como se uma pessoa perfeita tivesse surgido em sua vida. Tudo parece absolutamente perfeito. O narcisista vai ter urgência em ti e convencer desse amor. Em fazer você, acreditar que encontrou o verdadeiro parceiro. Não vai demorar para o narcisista ocupar o tempo da vítima por inteiro. Ela deixa de dar atenção para os amigos, até mesmo podendo deixar de se cuidar, deixando de lado a vaidade. O foco da vítima fica completamente voltado para o narcisista. Uma verdadeira loucura. O narcisista aproveita esse momento de êxtase emocional que a vítima está passando, para fazê-la pensar que está fora de si, ou até mesmo ficando louca de verdade. Narcisistas são pessoas malucas e horríveis que se apropriam da vitimização como meio de conseguir apoio. Chegam na vida da nova vítima contando histórias terríveis, colocando em seu colo toda a responsabilidade da sua felicidade. Como se finalmente agora alguém tivesse a capacidade e obrigação de satisfazê-lo. Para fazer o outro pensar que não está bem mentalmente. Isolam suas vítimas e normalmente isso é feito sob o pretexto de zelo e cuidado excessivo. Afastá-la dos amigos e familiares é fundamental para poder intensificar o ciclo de abuso e deixá-la sob seu domínio. Em pouco tempo a vítima provavelmente vai ser convencida a sair até mesmo das redes sociais. Narcisistas normalmente se referem às pessoas que passaram pela sua vida, como sendo loucas e que ainda vivem atrás dele desesperadamente. Muitas vezes a realidade é bem outra. Ou seja, a vítima passada poderá ainda estar presa ao ciclo de abusos ou fazendo de tudo para fugir dele. Ao mesmo tempo que o narcisista faz um elogio, faz uma crítica, num jogo de morde e assopra. Narcisistas mentem e quando são confrontados punem suas vítimas com o tratamento de silêncio. Aquele castigo doloroso e avassalador que faz com que elas silenciem diante de qualquer dúvida. A grande dor de uma pessoa que se relaciona com um narcisista, é perceber que uma mentira foi criada, que tudo não passou de uma ilusão. Muitas vezes uma dependência se estabelece e a dificuldade de sair da relação é muito grande. Infelizmente, inevitavelmente você será drenado, caso tenha entrado em um relacionamento desse tipo. O narcisista quer se promover às custas do seu sofrimento, taxando você de pessoa louca, inútil e incapaz. Nunca terá interesse genuíno em você. Não haverá um mínimo de reciprocidade. Haverá uma comunicação irregular e espaçada. Será mantida uma conversa inconsistente, demonstrando falta de interesse, pois não existe entusiasmo. As respostas do narcisista às suas perguntas sempre serão curtas e vagas. Nunca se aprofunda nos assuntos por medo de se comprometer. Se você insistir na pergunta, dirá que você é uma pessoa louca, que possui dificuldades em entender as coisas da primeira vez. A distância emocional será cada vez maior. Uma dificuldade perceptível na troca de emoções e sentimentos. O narcisista sempre se dirá estar correto, equilibrado e lúcido, enquanto a pessoa louca é você. Fazem de tudo para querer provar essa condição absurda. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também. Compartilhe o conteúdo se você gostou e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.